Continuemos. Eu lembro que para cá é a porta. A porta não é para a direita não. É para cá, não é? Não, é que eu tenho que explodir depois. Ih, agora que eu me toquei. Olá, pessoas! Eu continuei jogando, nem bem. Não, falei oi. Não, para quê? Não, sai, minha filha. Para quê? Eu não quero ver nada agora, não. Dá licença, dá licença. Olha, acho que sua parede está meio estranha, mas tudo bem. Vamos lá, para a esquerda não, para a direita. Aqui é a cidade embaixo da cidade. Ali? O que é isso? Um ponte de Goomba. Oh, eu tenho que ver o sol. Eu gosto de respirar lá. Uuuu... Ah, eu posso ver o sol. Ah, eu posso respirar puro. Uuuu. Uuuuuh. Uuuuh! Ninguém começa a lutar com a luta. Olha o Double Negative. Agora vamos cair na porrada. Aê palhaço, caíderindo. Por quê? Ah! Dá para mudar a ordem? Esqueci disso. Se for assim? Então vamos botar ela para dar uma porrada aqui. Too soon, droga. Ah, eu não consigo. O que está lá atrás? Agora foi. Ah, eu consegui dar guarda, olha. Não, muito tarde. Agora troca de novo. Toma! Agora você pode pular na cabeça dele. Boa! Que delícia! Isso! Daí mais 10! Só mais 81! Muito obrigado pelo dinheiro, seus puto! Aham! Eu gosto de dar First Strike com... 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 Sabe o que é mais legal? Meu cérebro está tão... Carcomido... Que esse... Parece o... O barulhinho do Star Rail. Tururururururu... Da Ertha. Sai para lá! Sai para lá! Toma! Eu não sei se é a minha placa de captura, mas eu estou tendo uns... Uns pobre meio de FPS. Ele está meio estranho. Na minha TV. Porque também tem isso, né? Porque eu estou jogando na TV... Que é uma placa de captura... Numa TV 4K. O sítio, ele tem o cabo dele próprio, né? O negócio que ele bota em... Em 60 FPS. Eu não sei... Se é a minha placa de captura que está meio... Mas assim... Não é nada demais, não. Não é nada que eu fique... Oh, meu Deus! Não consigo chocar! Mas é uma que eles... Entendeu? Eu vim para cá ou não? Vamos agora. Isso aqui eu consegui até cima. Pronto. Consegui o Mochum. Isso, tá. Tá ok. Ok. Muito obrigado, tá? Não! Eu tinha apertado! Bora! Ele está com o item. Pega ele! Pronto. Acho que ele pudesse me botar para dormir. Pama! Pam, 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 pam. Se preparem. Porque... Esse Paper Mario... Se você não lutar com todos os vídeos que você vê... Você não vai ter... XP o suficiente. Como é que eu faço mesmo? Pama. Eu não lembro qual é que ele faz. Vamos lá. Urururururu. Ururururu. 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 Urururu. Ururururu. Ururururu. Sai! Pronto. Dois ataques foi suficiente. Pronto. Dei super guard, caralho! Que isso? A habilidade. Vou levar a porrada do outro que vai vir aqui agora. Será que eu... Ah, sim. Eu não sei como funciona. Não! Viu? Por isso que eu não posso ter nada de bom. Eu nunca posso ter nada de bom. Eu não sei como funciona. Eu não sei como funciona. Eu não sei como funciona. Não, não. Vamos lá. Ah, aqui eu tenho que ganhar esse poder. O que? Somente o grande herói pode ouvir minha voz. Eu não sei como funciona. 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 Carai Aeeeeee Vamos lá Wow, que é isso? Otários Ah é, você quer saber qual foi a maldição que eu te botei, aí é tipo, você pode virar um basquinho de papel, sabe, tipo uma coisa assim, agora você pode virar um... Ai, eu acho que agora que eu vou conseguir voar Paper airplane, viu Ah é, eles chamam de maldição, mas é pra ajudar você a passar Ah é, eles chamam de maldição Ok Pronto Vamos lá Sim, obrigado Olha, não, ai que medo Boa Ah, uau, ok Ok, né, então agora Nor conseguiu a habilidade Ai que habilidade Ai que habilidade Oh meu Deus do céu Eu já falei pra vocês que eu tenho péssima noção 3D né É Às vezes eu acho que dá e não dá E o fato dele ser feito de papel é pior ainda Tem que terminar Aeeeeee, toma ele Vambora Acho que aqui é a porta né Aeeee, a porta agora Doc, por que eu lembro de uma porta no deserto? É o Thousand Year Door que eu lembro no deserto? É uma alguma das fases? Eu não lembro Se ligam Vamos lá, vamos lá Tem coisa pra cá? Não lembro se tem coisa pra cá Mas não lembro Vamos lá Mano, o controle está vibrando. Ai, que delícia Não lembro Vamos lá Vamos lá Tá falando pra gente ir pro primeiro mundo O primeiro mundo, claro que é do Stood Do Urgumba É a floresta, sempre a floresta que é o primeiro Primeira estrela E agora eu tenho o Supermúvel Não lembrava disso não Vamos lá 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 O Smapper Fantástico Ele tem função de radar Metal 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 Metal? Olha o Mario Tiltando a cabeça assim Como é? Como é? Achei Tem um Pipe Olha Tem um Pipe Obrigado, tá? Devolva o meu mapa. O que? O que? A proper farewell? O que? Uhum. Um movimento especial. Uh! A cabeça. Ah, vamos tentar, né? Não estamos perdendo nada. Acho que isso aí é de dar Heal. Gostou de vir não assistir. Ah, viu? Ele dá tanto o HP quanto o TFP. Ah, é... tá. Ok. Ah, foi de vala, mas eu recuperei minha vida. Sim, eles dão um... Star Power. Ah! Quanto mais gente tiver, mais eles dão Star Power. Ah, mais gente apareceu. 15 pessoas já me assistiram, hein? Mais do que normalmente as pessoas que assistem meus vídeos. Ah, nada. Muito obrigado Take this with you Power Smash Bench Não, não quero praticar não, cara. Chato. Não! Tá, eu sei. Ok, obrigado, tá? Ah, a gente vai fazer. Aqui, ó. Pronto. Preciso de dois fp. É... O que é isso? Tá, pra quê? Ah, ele é só pra ajudar. Calma aí. Dá pra vir pra cá. Ó quem tá aqui de novo. Olha aqui. Meu Deus, eu tinha esquecido desse garoto. O garoto me dá um nervoso. Acho que tinha esquecido dele. Sai daqui. Sai daqui. Sai daqui, opa. Tá maluco? Estranho. Ganhei uma Star Piece. Pedaço do Mistred. Ah, hum... Tchutu 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 tchutu. Ah, hum. Eu acho que vou ter que voltar pra cá, né? Não lembro. Eu tenho que achar um pipe aqui embaixo pra poder ir pra Petal Metal. Tchutu 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 tchutu. Deixa eu salvar primeiro. Ah, eu tenho que... Algum lugar eu tenho que virar um aviãozinho. Aonde? Aqui. Olha que inimigo ali embaixo. Droga, não vou pegar. Não vou descer agora, não. Sai pra lá, porra! Vou pegar o chave. Hehe. Aham Não, não é realmente Toma! Aham Que isso? Ih, ficou putinho Toma! Toma! Aham Ai, que delícia Daqui a pouco eu vou levar porrada Que é assim, né? Funciona Eu começo a me dar bem Aí do nada leva porrada Caiu! Mente uma porrada! Pera aí Eu não tenho como usar os pés Os pés também não vai adiantar mal Vamos usar um short Toma! Levou quatro, de graça Ponto, sem dano Toma! Ah! Ai Droga Nossa, mas a partícula de efeito Do... Disso aqui ficou lindo demais Mano, eles pegaram Tipo assim, o jogo no Gamecube já era lindo Mas eu acho que eles pegaram várias Várias coisas do Origami King Né? Tipo a engine do Origami King e tudo mais E mexeram bastante nela Pra fazer isso Chora, sua escrota Ridícula Aqui é só com um amiguinho Agora eu não posso Vamos lá Vamos lá Vamos! Vamos! Vamos para a primeira cidade Tudududududududududududududududududududududu Capítulo 1 Castelo e Dragão Versão brasileira Herbert Richards Vamos salvar, né? Porque eu sou desses. Tá bom, obrigado, hein? Vamos salvar. Salvando! Ai, mano, eu lembro que, pior que nesse jogo também é a possibilidade de você bater e vir um inimigo. Tá ligado? Será que? Lazarento. Será que? Será que? Eu também. Pronto, sabia que tinha alguma coisa escondida. Escondida! Ok. Ah, é o dragão! É! Delícia! Olha, olha, olha! Bué, hehehe! Lalalalalala! Viu? Ele está a 5 FPS. O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? O que foi isso? Ele já deixa de noite, não deixa? Ah, não. Acho que eu tenho que botar um negócio aqui. Eu tenho rosto, meu filho. Tu tá piscando. Que nervoso. Gente, vocês têm noção? Vocês têm noção que eu tô pisando aqui? Ele tá... O controle tá vibrando. Vibrando que é uma beleza. Vibrando pra caralho. Eu não lembro por que. Sinceramente. Ei, amigo! Toma! Eu tenho que ir porque ela não vai conseguir pular. Ah, eu tava com 69. Agora que eu percebi. Ah, ele fica vibrando quando eu passo nesse negócio. Enfim de volta. Quando o Mario está no R abaixo de 5 AHP, o Mario está no R abaixo da HP. Os jogos são quatro times da TFA. Ok. Muito interessante. Eu vou mexer. Deixa eu sair dali, porque... Não... Acho que era do outro lado. No caso, gente, eu ainda não passei de leva até agora. Eles... Não lembro como eles botaram situação de XP, mas não sei se tá menor do que antes. Ah, merda! Poderia ter matado ele e matado o outro depois. Vamos lá, vamos tentar matar agora. Foi. Eu não lembro como é que tá a situação de XP. Ah, eu ia falar. Não lembro pra quê que sai disso aqui, não. Não, pera, 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 pera. Deixa eu ver se isso aqui... Não, entra nada! Eu acho que eu não vou conseguir pegar agora. Não! Como é que eu faço pra pegar? Eu não lembro. Não lembro. Ah, não! Aqui eu só vou conseguir pegar com o meu amiguinho de casco. Esquece. Porque a habilidade dele, você bate e ele vai lá pra frente. Ok, ok. Tudo bem, já entendi. Você pode me ajudar. Aqui, mano. Que moleque. Esqueci. Aqui, mano. Aqui. Aqui, mano. Aqui. Aqui. Pã-pã-pã-pã-pã-pã-pã Droga Toma ali um super guardezinho Ai, que lindo Toma Eu queria tentar pelo menos pegar meu amiguinho novo Ah, eu sabia que tinha alguma coisa aqui Eu não aguento esses bichos piscando Tem alguma coisa pra esquerda? Eu não lembro Não, não é nada Bora Pã-pã-pã-pã Pã-pã-pã Pã-pã-pã Muito bom Pã-pã 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 Pã-pã-pã 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 Pã-pã 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 Uhum. Uhum. Na casinha rosa. Ai, que horror! Rosa é bonito, sua otária. Ih, casa rosa é feia. Feia é você. Ah, o Bud, calma aí. Toma. Oh, meu Deus. Salvar, salvar. Aquele cara ali, eu tenho que ajudar ele basicamente em todas as cidades, todas as cidades. Gente, então é isso. Nos vemos na próxima. Tchau, tchau.